De acordo com a medição da Agência Nacional de Águas, o nível do rio Pacajá tem aumentado simultaneamente, deixando assim as famílias de Pacajá ribeirinhas preocupadas. Para muitos é motivo de diversão e para outros é motivo de preocupação. A Prefeitura de Pacajá, através da Defesa Civil Municipal, alerta as famílias ribeirinhas que estão sendo atingidas pelo alto nível do rio Pacajá que procurem a Defesa Civil Municipal para as remoções. As famílias desejam já sair de suas residências para evitarem transtornos, evitarem prejuízos maiores que devam entrar em contato com a Defesa Civil Municipal. O telefone estará aqui na tela para você entrar em contato. Procure o Dione Nascimento para fazer a remoção. A Defesa Civil Municipal deixa alerta às famílias ribeirinhas.